Olá, eu sou o Vitor, sou professor de Educação Física aqui no projeto Mundo Novo Paraíso e hoje vamos falar sobre a posição do pivô do handball. Vamos lá? O pivô do handball é o corinha do time no ataque. Se posiciona entre as linhas de 6 e 9 metros, seu objetivo é abrir espaço na defesa adversária para que seus companheiros possam remessar de uma distância menor ou se posicionar estrategicamente para que ele mesmo possa receber a bola e arremessar em direção ao gol. O pivô possui o maior repertório de gols e arremessos do time, pois ele deve passar pelo goleiro e marcar os gols. Geralmente, sem muito esforço, com impulsões, velocidades e jogadas rápidas. Espero que vocês tenham gostado e conheçam um pouquinho sobre a evolução do pivô. Até a próxima aula!